Cê acha mesmo que esse ovo vai ser português? Tá maluco? Esse ovo mais brasileiro que já existiu, porra. É que rindo não dá pra mexer. É, cê acha que algum português de Portugal ia escrever mexer com CH? Esse moleque não tem escolaridade mínima. O que é isso? O que é isso?